Se eu já gostei de você antes, imagina agora. Luiz era bem afim de mim na época da escola. Eu acredito, porque ele não supera, ele não consegue. É o passado da aula, né? Isso aí deve ter batido pouca. Eu acho que ainda bateu, porque você tá gostosão agora, quadradão. Eu tô quadradão, né? Ah, tá uma maravilhosa que botou pra fora. Olha o braço dela, olha. Olha, como tá o braço dela? Fechadão, olha. Olha, chega a ficar... Olha, chega a se lanterando, viu? Não, não sei não, Dalai. Tu viu o que ele fez? Dalai, é por causa do bolo. Eu sei, sei lá. Vem, porra! Chega, vem, caralho, vem. Ai, toda hora é um negócio diferente, essa mulher. Antes era galinha, agora é tempero. Essa vai dar certo, nome do senhor. Cadê? É a sua empresa, né? Vamos. Deixa eu olhar. Tá, bela, olha isso aqui. Gente, deixa eu dizer, figurante é um... É um... Vocês vão falar também? Ixi! Eu tô aqui com ele. É o Dada de Marte. Quem pôde o saco de volta com ele, depois de quatro anos, né? Não sei muito feliz. Perdeu a história. Perdeu a história. E ainda mais, eu... Fale pra minha cara. Eu criei uma música em homenagem à minha volta. Canta, pode. Figurante doida, Carlinhos Maia, ela chegou direto da vila, fazendo um môfio lindo, alegre e sempre sorrindo. Figurante maluca, Carlinhos Maia, ela voltou com a sua mala para brilhar. Trazendo a sua bagagem, para brilhar. Figurante doida, Carlinhos Maia, ela voltou. Mas eu tenho uma era complexa, viu? Oxi! Só o retorno da... Não, faça uma poesia. Escrita e me entregue. Vem cá. Ah, é o tempero da vila que você fez, né? Olha, fica cagando uma da lenda. E onde é que encontram esses temperos? Em Fortaleza, entendeu? Por então, só tem um supermercado. E qual supermercado tem? Da Cris Atacadista. Cris Atacadista em Fortaleza. Tempero da vila. A gente tem que botar barraquinhas em vários lugares, né? Em pontos, né? Quando vocês verem o tempero da vila, é da nossa amiga figurante. Tem vários. Eu quero um milhinho, um colorau. Deleu, ele vai comprar sabe quanto agora. Eu quero, mas eu quero um spotão. Amiga, compra cinco mil reais de tempero. Qual preferia, vai? Cinco mil reais de tempero, não é? Vai ser que eu quero comprar. Você é próspera. Oh, meu Deus. Você anda com a riqueza. Eu não venho tendo também a pôr. Mas cinco mil é muito tempero, né? Eu já deixo deitando. Vai, traga. As vezes eu me pergunto. Ó, as vezes no silêncio da noite, quando eu estou aí no meu quarto, comigo mesmo. Aí eu digo assim, é pra sempre que eu vou viver isso? Porque eu mereço cada centavo que eu ganho. E ainda é pouco, se você pagar pra finalizar. Você acredita? Eu pago. Eu falo assim, meu Deus, é pra sempre. Tempero da vila. É Penedo Maceió, mas só vende em Fortaleza. Eles foram espertos. Começou pelo coração do Nordeste. É, eu não entendo. Vai, ele vai comprar cinco mil reais de tempero pra ajudar nas suas coisas aí. Toda vez tu bota pra mim, né? Amiga, eu não mandei pra você um tempo desse, um dinheiro, não foi? Já tô daqui, ó. Que ela tava... Ó, pra investir. É a terceira... Vou devolver, sim. É a terceira empresa que eu ajudo a investir. Não, ela não fez os frangos. Teve das galinhas, faliu. Faliu. Acabou passando fome e comendo os frangos. Sim. E aí teve outro, sei o que, de energia elétrica. Madalena roubou o terreno. Madalena roubou. É uma família que me rouba, viu? Eu não tenho velho ganha na cara. Viu? Mas deixa eu botar o meu link do meu carro pra poder ter dinheiro pra ajudar vocês, banda de cão. Ai, que embora. Calma, irmã. Eu tô direto da vila fazendo o gol. Você tá aqui no país. Fazendo o quê? O gol. Não, tempeira. Você tá fazendo é tempeira em colorado, mulher. Tá lindo, meu Deus, Deus, Deus. A pessoa vai ver isso tudo, né? É. Uma pessoa só. Ó. Um carro. É. Um carro. Mas aí muda a família dela pra sempre, né, minha filha? Ó. Um carro zero quilômetro. Venha. Uma casa. Uma casa. E aí, Pudim? Tudo bom? Tudo certo? Tá acabando, né? Tá acabando, né? Tá acabando. Uma casa completa com tudo dentro. Uma casa no valor de 200 mil com tudo dentro. Fogão, máquina, geladeira, brinco de friador, né? Micro-ondas. Micro-ondas. Esse armário é lindo, esse armário. É. Micro-ondas, panela, tudo que vocês imaginarem. Cozinha completa. Ó. Tá até montadinha pra você. Tá vendo, ó? Cozinha completa, que linda. Cozinha completa. Ó. Poltrona. Poltrona. Duas televisão. De quantas polegadas? 65 polegadas de smart. A mais top que tem no mercado. Duas. Duas. Mas esse hack me ganhou demais. Aí vem sofá. Lindo. Ó. Tá vendo? Aí vem MacBook, vem tablet, tipo seu filho. Isso aqui é de verdade, a carinha. Não, isso aqui é de mentira, mas vai pra pessoa de verdade. Se a pessoa ganhar a casa, se ela não quiser, a gente entrega uns 200 mil pra ela. É. E do carro também, não tá ganhando? Do carro também. 80 mil. Aí tem até o negócio de botar do rabaco, da cama tem. Criado mudo. Ó, e... Que não pode se chamar de criado mudo. Isso aqui é a escrivaninha. Escrivaninha, isso? Não usem mais essa... Isso. Isso, tá bom. Escrivaninha, não. Uma obra cabeceira de cama, sei lá, inventa qualquer nome. Porta a treca. Ok? Ó, e aqui é... Dois ar condicionado. Dois ar condicionado, tá vendo? Tem muita... É uma casa completa, mobiliada, mas um carro. É pra mudar a sua vida pro resto da vida. Tem até cama. Então, no próximo Stories, conversa com o Papai do Céu, certo? Então, faz um Pai Nosso aí, conversa com ele, com o seu anjo da guarda, pra que ele abençoe e que você esteja aqui com a gente. Porque pra mim, de todos esses prêmios que eu mostrei, de carro, de casa, de dinheiro, do que for, de móveis, eu acho que estar aqui com a gente. Ainda nessa temporada, pra voltar na próxima, se você for massa, eu acho que acabou. É uma chance em um milhão. Se não é fazendo vídeo, é tentando aqui. Vamos lá? Se tocar no seu coração, se você sentir que é você, o link vai estar nos próximos Stories. Boa sorte, tia. Tá aqui o link, ó. Vai lá. Boa sorte. Estamos torcendo por você. Você mesmo, caceta. Chega a sua hora, pô. Vai, caralho, vai. Não é nem o dinheiro da... Não é nem o dinheiro da camisa que você vai pro motel. Que você nem usa. Não é nem o dinheiro do solvete. Vamos, Anabel, entra. Vamos voltar. As duas horas estão já acabando. Eita. Volta lá, vai. Volta no link. Não custa nada. Não custa nada, vai. Volta. Você passou direto. Vai por mim. Vai se arrepender depois. Tô de mudança. Vou pro lugar bonito, saindo da barraca. Alagou tudo. Mão do meu homem. Lá no lugar bonito. Oxe, o que é ele aqui do nada? Como é que você tá? Eu trazer o Miguel, foi? Não, e aí? Você dá uma olhada, né? É. Vai dormir por aqui hoje? Não sei, eu vou ver se tem lugar, né? Tem lugar na sua barraca? Você permite eu dormir aqui? Molhou tudo aqui, molhou. Até minha roupa, ó. Tá tudo cedendo moço aqui. O que é da sua irmã? Tô procurando também. Ih, vê se não tá bem pra cair de um. Ah, viu que ela tá bem bem desde cedo. Dá uma procurada, me avisa. Amanhã, cabelo imaginário. Ele tá dizendo a todo mundo que beijou o menino. É, não é assim. Pode apostar. Ó, acabou as duas horinhas. Vamos voltar. Olha, amanhã... Ah, não. A disputa é qual das duas vai inventar primeiro. Não, eu vou ver aqui, hein? Não, eu vou ver aqui. Tá bom. Ela não pega ninguém, mas eu pego. Você sabe, né? Não, pega no braço, dá um... Isso aí eu sei que minha filha faz. Mas eu mostro o namorado dele que eu fiquei... Não, já, naquela época. Não, já. Se você tá pegando... Minha rebaba, peraí. Minha rebaba, ele tá pegando minha rebaba. Ô, o Cris, vai pra onde? Vamos ficar um pouco junto, caralho? Eu disse a ele, vinha pra cá. Ele vai... O que é que tá acontecendo aqui? Ô, você fica pra cá pra você, tá? Hã? Deixa eu conversar. Deixa eu me ver ele. Olha aí, eu quero... Deixa eu ver... Peraí, não, peraí. Porque ninguém quer conversar. Tá viagada já, né? Ninguém quer conversar. E aí, rainha do Pequi, me diga uma coisa. Ele tava desabafando, porque aqui ele tá sendo ele mesmo, não foi? Então... Quando você voltar pra sua realidade, que você tem que olhar pros seus pais, e aí... Eu não faço ideia como é que vai ser. Porque, assim, é igual eu falei, tão me permitindo. E... Todo mundo tem que ter uma experiência, assim, de se permitir. Não aqui, mas na vida mesmo. Porque você veio numa cidadezinha muito pequena, não é? Trinta mil habitantes. Meu Deus! Já fui lá, né? Eu morava em Brasília e de Minas. E aí, fui pra Montes Claros pra estudar. Aí, de família, em Montes Claros e tal. A fofoca, no caso, tá rolando. E a mídia é muito massa. Não, você deve ser... Não, a cidade deve tá comentando muito, né? A gente tá conversando com... E, amigo, assim, ó... Independente de resenha, a energia dele é foda. Todo mundo da casa gostou dele. Você só fala energia, puta que é um chaco. A gente tá aprendendo com você, energia. A que eu peço. A gente tá conversando aqui. Pra lá, a gente tá conversando. O bafo da cachaça tá vindo aqui. Pega ninguém, essa... Ei, namorada. Sobre como vai ser. Não sei como vai ser quando eu voltar, não. Mas o que eu quero falar pra vocês é pra acreditar e ser sempre quem vocês são. Se os pais já sabiam que você era bipolar, assim, só... Bipolar? 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 Bipolar. Bipolar. Bissexual. Não sabiam? Não. Minha mãe só sabia, mas meu pai não e a família também. Eles sabiam, né? Mas você acha que já chegou a mensagem no zap? Ah, mensagem? Me mandou um áudio de dois minutos. Nem escute. Nem escute. Você ouviu, hein? Já escutou? Já escutou. Foi tenso. Foi tenso o áudio? Foi tenso e minha mãe falou algumas coisas também. Mas pra gente, hein? Mas, assim, a gente... Mas sabe o que? É a mesma coisa do Caio e do Luan, né? Na outra temporada, que é... Que tem coisas que não mudam. Não é sobre religião. Mas até explicar isso, eles só vão ter... Eles não têm que entender... Nem aceitar. Eles só têm que amar. Porque, no fim das contas, a gente é individual nas nossas almas. E só a gente entende o que a gente sente. Então, quem não se sente igual, nunca vai entender. Hoje, os pais do Luan e os pais de Caio são apaixonados uns pelos outros. E outra! O pai do Caio é prefeito de uma cidade. Ele é o quê? Prefeito da cidade. A primeira pessoa... A primeira pessoa da Bahia, o interior da Bahia. Primeira pessoa a mandar mensagem com o Caio. E o Luan se beijaram no show de Carlinhos na outra temporada. Foi o pai do Caio. Sério? Apoiando. Sério? Ficou apaixonado. A mãe dele, ó. É, porque se não apoiar, o apoiar. E se não amar, não é sobre... Mais uma vez, não é sobre apoiar, nem aceitar, nem entender. Se não amar, é tipo, é perder um filho pra o mundo, né? Então, sabe, é isso. Eu acho que tem que ter amor. Eu acho que todas as outras palavras, a gente tem que guardar pra si. Tendo amor, tudo vai dar jeito. Mas você tá feliz, meu amigo? Eu tô feliz. E eu acho que é isso que importa. Quando eles perceberem como é que tá sendo leve, como tá sendo muito tranquilo. Até você mesmo fala. E a sexualidade é um detalhe da vida, minúsculo. A gente é muito mais do que a nossa sexualidade. Tem gente que, a maioria das pessoas, elas vivem em três casinhas, né? Que é a do trabalho, do relacionamento e a sua fé. Então, a fé tem que ser independente de tudo. Mas tem gente que vive a sexualidade como o todo. Pra mim, olha quantas coisas a gente é. Entendeu? Imagina, a gente vai ficar falando todos os dias sobre a nossa sexualidade. Não é muito pouco, não. Perde tudo que a gente tem pra oferecer e viver. A gente tem o mar, a gente tem Deus, a gente tem o céu, tem a terra, tem as pessoas, tem os animais, tem o trabalho. É muita coisa. Então, quem vive a sexualidade como toda a sua existência, aí sim bitola. Tem gente que só vive a sexualidade. Eu acho que isso é tudo e não é. Entendeu? Eu acho que Deus olha só o seu coração quando você não atrapalha ninguém. O resto você resolve com ele lá em cima. Espero que você mostre a sua versão mais vezes aqui dentro da casa. Ele é maravilhoso. E sabe o que eu acho? Às vezes eu escutei alguém dizer. Às vezes o pessoal fala, ah, gay é doença, gay é doença. Às vezes eu acho que gay é a cura. Sabe por quê? Porque quantas milhares de crianças aí pelo mundo todo abandonadas, desnutridas, passando fome, passando por coisas absurdas. Você entende? Então, às vezes até tem que ter um controle, né? Porque imagina todo mundo procriando ao mesmo tempo. Porque tem que cuidar de todo mundo, porque esse ser humano esfriou, não tá cuidando nem do que bota pra fora. Entendeu? Então, às vezes eu acho que ser gay é doença. Às vezes eu acho que é a cura. De muita coisa. Não, e o principal. Não nasce gay, não nasce gay. Quem nasce hétero, não nasce hétero e pronto, acabou. Ninguém fica gay. Quem constou no gay, ficou com gay. Nasceu hétero, nasceu hétero. Nada vai mudar e pronto. O povo tem a maneira de achar que não. Vai viver, vai ser feliz. E trabalhar. E ser feliz. O conselho principal é trabalhar. Trabalhe pra viver sem depender de ninguém. Entrou na casa da Barra, tá feliz. Amanhã você tá aí. Várias públicas e... Olha o espelho. E daí? Caio, hoje vai dormir de boa, né, cara? Vai no suicídio. Ai, olha, achei que ele tá no conforto. E aí, Fravinho? Tô tão feliz, tô vindo pra cá no ar-condicionado. Diga. Gente, vocês só sofreram nessa viagem. Vocês têm certeza que era isso que vocês queriam pra vida de vocês? Com certeza. Já ganhou mais cem mil seguidores. Já ganhou mais cem mil. E olha que você só tá reclamando, desde que chegou. É, tá gostando da minha reclamação. E essa coisa que bateu um milhão, o cara tá desumido e com morte. Não! Quando eu não tinha um milhão, você tratava mais uma amiga. Agora até esqueceu o meu nome. Qual é o meu nome? Eu nunca soube o seu nome. Não pode ficar desumido que suas coleguinhas que dividiu barraca com vocês. Porque hoje elas tão muito, muito embaixo. Amanhã elas podem tá pior ainda. E vai precisar mais de vocês. É, isso não há. É só oito dias aqui. Depois dos oito dias que é boa. É cada um pra sua casa. Não sei nem onde vocês moram. Você não vai querer contato com ninguém daqui, Fravinho? Com ninguém. É mesmo, Fravinho. Mentira, gente. A gente tratou você super bem. Não, é brincadeira. Eu sou brancalhão, gente. Vocês têm que entender. Eu sou brancalhão. Você brinca demais. Tá tão pleno agora, né? Era tudo que ela queria. Um mini colchão, que deve ser do anão Maurício. Esquica as pernas aí pra gente ver se cabe todo. Isso. Nem tudo é perfeito. Molhou tudo. Não, mas eu já tinha dito pra elas virem pra cá. Não foi estranho. Elas viveriam hoje. Eu me sinto até seguro e acolhido. Se sente mais em casa agora. Com certeza. É, não tem como ficar feliz dormindo numa barraca, né? Gente, esse é Flavinho. Vem oi, Flavinho. Oi, Flavinho. Oi, gente. Um prazer conhecer vocês. Tá se sentindo mais incluído no grupo? Depois daquele show que eles deram lá. Interior, você sabe, né? Eu amei. Mal, vou te falar. Isso que você teve, poucas pessoas tiveram na casa. Eu vou explicar por quê. Eu não tô acostumada a se socializar com tanta gente. Porque eu só gravo com meu pai e minha irmã. Aí, pra mim, é tudo novo, assim, esse monte de gente. Porque eu não tô acostumada, não. Em quatro anos, eu nunca me socializei com tanta gente, não. E lá em casa, é só baixaria. Como eu vou fazer as putadas... Maxwellzinho, mas todo pagode, né? Baixa aí, Maxwell. Onde você faz você engluir essa caixa? Vá. Baixa aí, vá. Eita. Aí você nunca socializou assim com tanta gente na vida. Isso, pra mim, é muito novo. Em quatro anos. É a primeira vez. Eu fiz muitos vídeos pra vir pra casa. Pra poder ver como seria. Você fez muito vídeo? Na última temporada, eu fiz 42. Eu achei um esculacho que você não me chamou naquela vez. Eu jurei quando você perguntou aonde eu morava, que viria alguma coisa, mas não veio. Mas dessa vez, veio. Tá vendo? Vou me comunicando, né? Pra até entender, né? Gente, e sou eu que falo com todo mundo mesmo. Eu que mando mensagem. Sempre no modo temporário, tá? Sempre, sempre, sempre. Até pra minha mãe. Não sei por quê, mas mando. Então, sou eu mesmo que entro em contato com as pessoas. E às vezes eu falo com a pessoa e a pessoa já acha que eu tenho a obrigação de trazer ela. Você entende? E aí a gente vai testando, né? Então, assim, tem mensagem minha. Até as meninas, inclusive. Tanto das meninas quanto dos meninos, sou eu mesmo quem chamo. Certo? E aí a pessoa acha que um oi é sinônimo de estar na minha vida pra sempre. Não é. Não me indica o que ela tá fazendo no coração. Tá não. Tá escrevendo nada, bichinha. Você tá vendo o que que tá saindo ali, né? Ela fez o quê? Uma arma rola. Ah. Ela fez o quê? Obrigado.